Uma pessoa me escreveu dizendo que ela já fez vários cursos de autoajuda, lê livros, tenta colocar em prática tudo o que ela aprende nos livros, mas a vida dela continua a mesma coisa. E ela me perguntou o que é que eu estou fazendo de errado, por que minha vida não muda, por que eu não ganho mais dinheiro, por que eu não consigo ser mais feliz, por que minha vida continua na mesma coisa, será que você também conhece essa situação? Ou será que você conhece alguém que também esteja na mesma situação? Que tenta de tudo, tenta fazer cursos, tenta um monte de técnicas e a vida continua a mesma, elas não conseguem sair daquele ponto. Tem muitas pessoas, eu acho que passando pela mesma situação. E aí a minha resposta é, você precisa entender como é que funciona a sua consciência e a sua subconsciência. A sua consciência é muito criativa, ela aprende rápido, só que a sua subconsciência trabalha de uma maneira diferente. Como é que você pode entender isso? Ela funciona como se fosse uma gravadora, né? Você aperta lá o record para gravar e a fita lá fica gravando toda a informação que você vai recebendo durante o dia, toda a informação que você recebeu desde quando você nasceu, desde quando você estava na barriga da sua mãe, né? Aquilo lá, a sua subconsciência é como se fosse um gravadorzinho. Então tudo que foi de informação que foi vindo na sua vida foi sendo gravado no seu subconsciente. E isso acontece 24 horas por dia, né? Então, não tem como você apagar algo assim da sua memória sem que você tome alguns passos na sua vida. E como é que isso funciona? Como é que foi que você aprendeu a ler e a escrever? Você se lembra disso? Será que foi de um dia para o outro que você aprendeu a ler e escrever? Foi de um dia para o outro que você aprendeu a falar o abecedário do A até o Z? Será que quando você era criança você conseguia falar isso assim, de repente? Não, você foi aprendendo, foi de passo em passo, foi repetindo, né? Você sabia que o A, depois do A vinha o B, depois vinha o C, depois vinha o D. Aí depois você não sabia mais, você tinha que aprender o que vinha depois do D. Aí você foi falando A, B, C, D, E, né? E todo dia você ia aprendendo uma letrinha nova. E assim você ia gravando isso no seu subconsciente. E a partir do momento que você praticava isso todos os dias, quando você via a mesma coisa todos os dias, é aí que você gravava e aquilo se tornava algo automático. Então hoje quando você vai ler um livro, você não precisa mais ficar pensando o que vem depois do A, o que vem depois do D. É uma coisa automática porque já está lá no seu gravadorzinho, né? Então não tem como você de um dia para o outro apagar essa memória que está lá na sua fita. Você precisa mudar algumas atitudes. Então muitas pessoas fazem cursos, muitas pessoas lêem livros, muitas pessoas tentam mudar a vida delas, mas não acontece nada porque elas continuam com as mesmas atitudes, elas continuam com os mesmos pensamentos, elas continuam falando as mesmas palavras que elas falam todos os dias. E dessa maneira não tem como a gente apagar essas memórias da nossa fita. Então nós temos que começar do zero, nós temos que fazer a limpeza total, nós temos que fazer aquela mudança total na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa consciência, nas nossas atitudes para que algo aconteça. É só dessa maneira que a gente vai ver uma diferença, né? Colocar em prática realmente tudo o que a gente aprende é muito importante, mas você precisa ser aquilo que você está aprendendo. Tudo começa de uma ideia, tudo começa com uma intenção, e a partir do momento que você coloca essas intenções na prática, você começa a ser aquela intenção. E aí é que está o segredo. Muitas pessoas aprendem, né? Elas colocam em prática, mas elas acabam não sendo aquilo que elas estão aprendendo. E o ser é a chave de tudo, né? Então nós temos que sair do pensar, nós temos que entrar no agir, e depois do agir a gente vai começar a ser aquela pessoa que a gente quer ser. E é quando a gente começa a ser aquela pessoa, é aí que as coisas vão começar a acontecer. Então digamos que você quer ter mais saúde, né? Você vive sofrendo com saúde, sempre vem uma doença atrás da outra, você sempre precisa estar tomando remédios. Então o que é necessário para que haja uma mudança? Você precisa aprender como ser uma pessoa mais saudável. Só que só o aprender, só ler, só... Ah, eu sei que cozinhar saudável vai fazer bem para a minha saúde. Mas aí você aprendeu, está aqui na sua cabeça, né? Está certo que de vez em quando você vai lá e coloca em ação. O que você vai fazer? Durante uma semana você vai cozinhar de uma maneira saudável. Mas passou aquela semana, aí você volta no normal de novo. Você começa a comer de novo uma coisa que não vai fazer bem para o seu corpo. Então o que aconteceu? Você aprendeu sim, na teoria, você até colocou em ação, mas você não se tornou a pessoa, a pessoa saudável. Você aprendeu como ser saudável, mas você não se tornou essa pessoa. E aí é que está a chave de tudo. Quando você não se torna essa pessoa, nada acontece na sua vida. Então o que aconteceu comigo, por exemplo? Eu aprendi como ter uma vida saudável. Eu coloquei em ação e eu continuei assim para o resto da minha vida, até hoje. Então hoje em dia quando as pessoas me veem comendo, acham que eu estou fazendo dieta, né? E isso não é uma dieta para mim, isso é um estilo de vida. É a maneira que eu como. Então eu me tornei essa pessoa. Os meus pratos, né? De legumes, de salada, não tem nada a ver com dieta. Isso já faz parte de mim. Então é por isso que hoje eu sou uma pessoa saudável. É por isso que hoje eu não preciso mais de medicamento. Eu não tenho mais dores. Eu não sofro mais com nenhuma doença. Porque eu aprendi a ser a saúde. Então é isso que vocês precisam aprender. A ser aquela pessoa que vocês querem alcançar. Vocês querem saúde. Então vocês precisam ser a saúde. Vocês querem mais liberdade financeira na vida de vocês. Então vocês precisam ser a liberdade financeira. Vocês precisam viver da maneira que uma pessoa que tem liberdade financeira tem, vive, né? Então aí é que está a chave de tudo. Porque o seu subconsciente é cheio de memória. Seu subconsciente tem um monte de programas que você recebeu desde que você nasceu. E que você vem carregando a sua vida inteira. Então para que você consiga mudar esses programas aqui no seu subconsciente. É necessário que você mude as atitudes. Você precisa ser uma outra pessoa. Para que você alcance uma nova vida. Para que você alcance aquilo que você quer alcançar, né? Porque é muito legal você ler livros. É muito legal fazer cursos. É sim. É muito interessante. E isso ajuda muito você a crescer. Mas se você coloca em ação por alguns dias e depois você volta a ser a pessoa que você era antes. Ou com os costumes de antes, né? Então eu vou falar para você que foi tempo perdido. Foi tempo perdido. Você gastou dinheiro à toa. Então se você não sair do pensar, ir para o agir e se tornar aquela pessoa. Nada vai acontecer na sua vida. Porque enquanto você não mudar a sua assinatura, que é mudando as suas atitudes, é mudando seus pensamentos. É mudando a maneira que você fala, a maneira que você come, a maneira que você pensa. Enquanto você não mudar isso, a sua assinatura vibracional vai continuar a mesma. Porque a sua assinatura vibracional é comandada 95% pelo seu subconsciente e não pela sua consciência. A sua consciência funciona simplesmente 5%. Então imagina só que o seu corpo é 95% comandado pelo seu subconsciente. A sua vida é 95% comandado pelo seu subconsciente. Então enquanto você não mudar aqui os programas do seu subconsciente, nada vai mudar na sua vida. Então é muito importante que você aprenda a ser aquilo, a ser a energia daquilo que você quer alcançar na sua vida. Para que alguma coisa mude. Deixa eu aqui mostrar, não sei se vocês estão vendo aqui a parte de trás, eu estou aqui num parque. É um parque nacional aqui de cabana. Vocês estão vendo aqui, é muito verde, né? A gente escolheu vir para cá porque aqui é uma paz total. E eu vou estar ensinando vocês também no curso, né? Para quem fazer o curso, por que é importante você mudar de local de vez em quando. Por que é importante você mudar as pessoas que estão ao seu redor. Por que é importante estar num lugar cheio de paz, né? Por causa da vibração. Nós precisamos sentir uma outra vibração para que as coisas aconteçam também na nossa vida, né? Para a gente mudar a nossa assinatura vibracional, é preciso que as vibrações ao redor também sejam outras. Então é por isso que nós escolhemos assim um lugar bem calmo. Vocês estão vendo aqui, ó. Tudo verde, com o mar lá fora. E a gente faz os nossos passeios ali atrás, aqui tem um caminho aqui que você anda 5 a 10 quilômetros ali no meio da natureza. É muito lindo aqui, você sente aquela paz, você sente uma outra vibração, é uma outra energia. Então, quando você aprende a ser uma outra pessoa, você também procura estar em outros lugares. Você procura estar no meio de outras vibrações, né? Então tudo isso faz parte de um novo ser. Quando você se torna uma outra pessoa, você também quer que a sua vida seja uma outra vida, né? Com outra energia, com uma outra vibração. E tudo isso acontece quando você coloca em prática a teoria que você aprendeu e quando você aprende a ser aquilo que você aprendeu. Então eu espero... A Carla tá aqui, a Raquel tá aqui, a Ângela tá aqui. Um beijo pra vocês aqui da Espanha. E é isso, gente. Essa é a mensagem que eu venho trazer pra vocês hoje. Essa pergunta que eu recebi. Que eu acho que muita gente tem a mesma dúvida. E eu acho que essa dúvida pode ajudar muita gente que estão na mesma situação. Que estão tentando várias técnicas e não conseguem sair do lugar. Não ganham mais dinheiro. Não conseguem um trabalho melhor. Não conseguem melhorar de vida. Então aqui está a minha dica. É a chave de como a gente pode fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais rápida na nossa vida. Então eu deixo aqui meu beijo pra vocês. Um abraço bem forte. E nos vemos em breve. Não esqueça de dividir, de compartilhar esse vídeo com amigos também que estão precisando. Deixa aqui o seu like. E nos vemos em breve. E tchau. 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 Tchau.